E a Ingrid? Qual o maior defeito da Ingrid? A Ingrid, ela fala um assunto, aí a pessoa resolve o assunto. Ela tem uma coisa canceriana. Aí quando você pensa que o assunto já resolveu, ela voltou lá no meio da sua... Baú de ossos, baúzinho. Baúzinho de ossos, eu disse que ela vem. E outra coisa é assim, por exemplo... Já mandou até sempre, né? Em 1975. Entra aí, a outra, ó. Em 1975, você não deu um chiclete pra ela. Ela vai jogar na tua cara, na terra. Aí você já se amou e se for... É um corona, ela acorda. Ela disse assim, amor, a gente deu uma fábrica de chiclete. Em 2014, a gente deu uma fábrica de chiclete. Não é isso, você tem razão. Não, isso pra mim passou. Em 1975, eu não sabia que a gente já passou. Porque olha só, é uma leonina, tá? E uma canceriana. Nossa, canceriana dramática. Amor, juntou. Aqui é Caetano Veloso e Gilberto Velho. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então, confere o comentário fixado.